Fala gurizada, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de forte, nightzera gurizada, e vamos cair aonde? Mano, estamos jogando solo aqui, vamos tentar ganhar essa partida, talvez? Talvez, né? Só talvez, porque vocês estão ligados, né? A habilidade aqui tem falta, preciso de habilidade. Mano, vamos cair aonde? Vou cair ali na fazenda, mano, tô demorando demais já pra decidir. Aonde que eu vou cair, né? Tem dois aqui, dois em cima de mim, mas eles vão lá no fundo, né? É, vão lá no fundo, deixa que eu vou vir aqui no celeiro. Opa, tem um baúzão aqui, né? De praia, ok. Ok, tá, pegamos um mini escudo, o que já é bom, porque depois quando eu acho escudo normal, eu sei o que fazer com ele. Ó, mano, pegamos duas 12, eu vou usar essas duas 12. Eu vou fazer tipo, opa, mais mini escudo. Ok, sim, já vou usar dois aqui, ficar com metade do escudo. E, manos, eu vou usar duas 12 agora, mano. Tentar fazer tipo, double 12. Hum... Eu vou pegar, só por pegar, mas... Eu vou usar essas duas aqui, mano. Ficar na trocação aqui, tem outro baú. Sim, né? Hum, só tá dura, na real. Vou pegar no lugar dessa 12, manos, porque... Hum... É, eu vou pegar no lugar dessa 12, porque eu vou usar double pump aqui, mano. Muniçãozinha. Tá, tem cara aqui na fazenda. Tomara que eles não venham pra cá. Já vou meter o pé daqui, porque... Pelo jeito não tem nada, né? Vamos ali na... Árvore de Natal. Ninguém foi ali na árvore de Natal, mano. Sério isso? Tem dois baús ali. Cê é louco, mano? Cê é louco, a mais mini escudo. Só vem mini escudo também. Vou pegar uma M4 aqui, hein? Bem melhor. Mano, mais mini escudo. Cê tá doido. Eu vou meter o pé também, né, mano? Olha ali, ó. Tem gente ali perto da casa. Eu não vou pegar essa munição antes que eu morra. Se tem alguma coisa aqui, não. Eu vou dar um look aqui, ver se tem alguém por aí. Só ficar no strafe, aí eu tomo de lado aqui, né? Opa! É atrás da casa, mano. Atrás da casa tem gente atirando. Vamos tentar pegar a sobra. Ali os miliantes. Hum, trolei. Tá, o cara tá morto. Tô, mili. É, mano, eu devia ter chegado um pouquinho mais perto pra atirar. O cara nem tinha me visto. Eu arrisquei um pouquinho, mas... Mas deu bom. Pegamos aqui uma kill já. Pegar todos os iris que sobrou, né, mano? Aí sim. Vou pegar o M4 verde. Trocar aqui uma 12 também por uma verde. Aí sim, tá ligado? Aí sim. Vamos ver o que tem por aqui. Se os caras já pegaram os itens. Tá, da casa já pegaram, certeza. Ó, aqui tem munição, mano. Munição é muito bom, mano. Principalmente rifle. Munição de rifle. E essas aqui de bazookas são topzeras, né, mano? São topzeras. Porque geralmente são as que mais faltam. Depois de um certo tempo de jogo. Vamos aqui nas pirocas. Vamos ver se tem alguma coisa nas pirocas. Geralmente tem um baú aqui. Como é que é o silo, né? Acho que é o silo. Não tem nada, mano. Sério, geralmente tem um baú aqui perto. Não tem nada aqui, hein? Ok, né, mano? Aqui acho que já... É, já limparam tudo que tem aqui. Vou ver aqui no galpão. Eu não vi ninguém caindo aqui, mano. No galpão, mano. Primeiro eu vou vir aqui. Certeza que não vieram aqui. Aí, ó. Falei? Certeza que não vieram aqui, mano. E sempre tem... Opa! Outra... Aí sim, hein? Duas pump verde. Opa! 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 Agora sim. Incêndio escudo. É disso que eu estou falando. Mais munição. Ok, ok. Opa! Tem mais munição aqui. Mano, adoro munição. Essas caixas de munição me dão tanta alegria quanto um baú. Vocês não estão ligados. Talvez tem alguém que já veio aqui. Eu não vi ninguém caindo aqui, mas... Não. Às vezes tem... Nossa, não tem nada aqui? Tá, alguém já passou por aqui, então. Certeza, né? Não tem absolutamente nada. É, não tem nada. Baú de cima ali já pegaram, pelo jeito? É, não tem nada. Já pegaram aquele baú ali? Então vamos... Vamos dar ali o pé daqui, mano. Vamos ir ali pra esse lado. Esse lado ali da minha casa. Minha cacita. Ir lá pro meio, né? Opa! O cara tá aqui dentro. Ah, mano, não dá pra subir aqui em cima no telhado. Eu odeio isso. Nossa, o cara tá muito morto. Ai. Que? Ah, o cara... O cara também tá dançando. Nossa, mano, que sorte. Ai, fica quanto tempo dançando. Cê é louco? Mano do céu. O cara me deu um tiro. Tirou toda a minha vida, cara. Eu dei dois tiros nele antes. Não tirei quase nada. E aí o jogo tá trolando, né, mano? Porque quase que eu morri. Se eu morresse agora, eu ia ficar brabo, hein? Eu dei dois tiros de 12 na cara dele. Tirei o quê? Um 120 HP? E o cara me deu um tiro. Tirou 180, né, mano? Ok. Ok. Vamos nos rilar aqui, hein? Pra pegar os itens. Porque sempre vem um cara que tá ali perto já pra pegar os itens que sobram. Vamos ver se tem alguém aqui perto. Pelo jeito não tem ninguém. Então agora vamos pegar o escudo. Opa, tem outro escudo ali. Aí sim. Aí sim, pegar esse escudo. Já vou fechar aqui pra usar ele, né? Antes que apareça alguém, sei lá. Vou pegar o pé daqui. Minha mini escudo, bandagem. O cara caiu do escudo. Meu Deus, mano. Difícil acertar, hein? Você é louco. Ah, mano. O cara pegou esse escudo que tava aqui e usou, mano. Aí tá trolando. Aí você tá trolando. Eu esperando esse escudo. Mano, mano, que cagaço. Eu só me liguei que tinha um cara ali porque eu vi que o escudo sumiu, mano. O escudo literalmente evaporou daí. Que bom que... Mano, que bom que eu fiz a casinha ali pra usar o meu escudo. Senão eu ia acabar esse cara de me matar. Ó, mano. A dual bump aqui tá funcionando. Já pegamos três kills com ela. Pena que o safe deu lá na... Lá na casa da mãe Joana, né? Você é louco. Nossa, mano, o safe tá longe. Vamos ter que ir meio que reto pra lá. Na verdade, dá pra ir desviando alguns caminhos, mas... Ah, aqui já vieram. Não tem nada aqui. Vamos ir reto pro safe, mano. Quanto antes de chegar no safe, é melhor porque... Aí eu consigo um lugar lá no safe, né? Bem de buenas. Tem a prisão aqui do meu lado. Tem muitas ruínas. Prisão. Acho que já vieram aqui na... Na pontezinha. De certeza que já, né? Nem vou perder meu tempo aqui tentando pegar alguns itens. Vamos... Seco no safe que é... Que é melhor. Até que eu tô com bastante material. Na verdade, eu não peguei nada no começo, né? Só peguei dos caras que eu matei. 100 madeira, 300 de pedra e 100 de metal. É pouco, mas... Não é tão pouco assim. Dá pra... Dá pra se virar um pouquinho, né, mano? Nem vou me arriscar. Principalmente em retail aqui, mano. Olha a cidade aqui. Cidade da morte aqui, né? Já lotearam que nem louco aqui, mano. Olha quantas escadas que tem. Cê tá é doido. Não dá a volta aqui na cidade. E por trás que é melhor, mano. Alguém acabou de morrer pelo martelo do banimento. Hum... Hackerzinhos, né? Vamos ver a gente. Opa! Tá, mano. Não sei onde é que foi direito esse tiro, mas... Tá longe e eu vou atrás do drop. Eu vi que tem um drop que caiu ali atrás da montanha. Ah, pegaram, mano. Acabaram de pegar o drop. Aí tá trolando. Aí tá... Opa, dei no safe, mano. Uma coisa inédita. Onde é que caiu o drop? Tinha caído por ali, mano. Nas árvores. O cara pegou. Opa! Nossa, acabaram de matar alguém. O cara vai matar alguém, mano. Eu vou fazer uma base aqui sem pensar na manhã, né? Só tem 15 vivos. Então... Já vamos começar a pensar no safe aqui. Pensar mais cadenciando a partida. E tem um morro ali que tá me enchendo de saco, mano. Se vir alguém dali, eu vou tomar na raba. Agora que o safe vai começar a fechar, tem que tomar cuidado porque vai vir alguém rushando do... da tempestade, né? Com certeza. Opa, dei um drop. Nossa, mano. Um drop aqui pertinho. Um drop aqui pertinho. Mas eu não vou me arriscar. Sei lá. Nossa, mano. Tá muito perto. Será que eu vou, mano? É uma tentação ir no drop que... Meu amigo. Olha aquele drop delicinha lá, mano. Hum... Não tem ninguém aqui por perto, pelo jeito. Sei lá. Um drop caiu ali, mano. Três da montanha. E já pegaram. O cara já pegou o drop, mano. O cara tava camperando no drop. Olha ali o cara, mano. Vou matar. Não, o cara tá muito morto. Deu um HS nele e tirou da vida 60. O cara está muito morto. Eu me intrometo em meio. Eu só tenho que tomar cuidado na minha meia-costas, mano. Essa montanha aqui vai... Pode dar problema. Olha ali o cara. O cara usou mini escudo, mano. O cara botou escudo de novo. Aquele cara lá tá muito sem vida, mano. Se ele usou um mini escudo, ele deve estar com uns 40 de vida agora. Opa. Agora eu vou começar a treta, mano. Só tem 10 vivos. Eu tô mais ou menos no safe, cara. Eu tô praticamente no safe. Tá? Tipo... Eu tô exatamente na... Na linha... Do safe, mano. Ah, mano. Tão se matando ali. Tem um cara que... Tava por aqui, mano. Os caras se matando loucamente ali. Tomei... Opa! Tomei um tiro da onde, mano. Pô, tão se matando tudo que é lado. Na minha esquerda e na minha direita. Eu nem vou me meter, mano. Fingir que eu não existo aqui, né? Sete vivos. O que que está acontecendo? O safe vai dar em mim, mano. Mara que eu fique dentro, né? Acho que eu tô dentro. Opa! Ali o cara, mano. Deu um lagzinho, né? Quase que me fudeu. Eu nem vou matar, mano. Vou deixar ele se matar ali. Tem um cara lá no fundo. Nossa, mano. Vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui agora. Ai, mataram. E, mano, eu tô meio que na lasca aqui. Tô meio fodido. Se vê que o safe deu... Deu praticamente aqui do lado. Ok, mano. Tiramos 60 da vida do cara. A gente tem que ir pra cima, mano. Porque eu tô muito fodido. Tem um cara lá. Tem um cara aqui. Nossa, mano. Fudeu. Vou ter que ruxar. Vou ter que ruxar nesse cara. Nossa, mano. Meu Deus. Matei o cara ainda. Eu tive que ruxar. Não tive muita escolha, não. Deixa eu tomar já meu mini escudo. Mano, que bom que eu matei esse cara. Vamos lá. Quatro vivos, mano. Dá pra ganhar. Tô no safe. Tô no safe. E os itens esse cara tinha? O cara tem uma escar lendária, mano. Mas, olha, eu não vou pegar porque eu tenho pouca munição. E se ele usou essas munições ali, eu vou ficar com menos ainda. Então eu prefiro mais munição do que uma arma melhor. Mano, que bom que eu tô no... Ai, tem um cara ali. O cara foi no melhor spot. Tem na montanha. Mano, eu tô na linha do safe de novo, mano. Sério isso? Tem um cara ali. Ô, será que ele saiu dali? Ele ficou fora do... Do safe, mas acho que não. Eu não iria sair daquele morro ali, não, mano. Porque a parte do morro ali tá no safe. Ah, o cara tá construindo ali. Ih, mano, fodeu. Nossa, mano, fodeu. O cara não me viu, será? O cara não me viu, mano. Essa é a hora de rushar no cara. Ele tá mirando no outro? Essa é a hora, gurizada. Nossa, mano, que bala. Que bala, gurizada. Agora sim a gente pega aqui essa escada, mano. Agora sim. Agora que a gente pegou munição do cara. Pegar a bazuca. X1, mano. X1. Peraí, primeiro eu vou fazer aqui uma base. Mano, isso aqui tem um problema. Eu não tô no safe. Mas eu tenho bazuca, eu tenho... Muito item, mano. Acho que isso aqui dá pra ganhar. O cara deve estar escondido. Vou tirar lá no safe, porque lá perto... Talvez esteja o cara. Nessa árvore aqui. Ali o cara. Nice, mano. Nice. Que vitória linda, mano. Caralho. Mano, eu gostei muito desse jogo. Você é louco. Pô. Mano, 7 kills. Mas essa última kill foi muito bonita, cara. Eu rushei no maluco. Mano, eu tive 2 kills muito da horas. Agora no final. Eu tive que rushar em 2 malucos, mano. Caralho. Eu gosto de rushar assim e matar o cara. Da hora, mano. Tomar a base do cara. Mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, que vitória. Mano, gostei. Gostei muito dessa vitória. Olha só, mano. Dei uma assistência. 25% de precisão. É, foi bom até, mano. Foi bom até. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like me ajudou demais. Isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. E...